Quatro... Três... Dois... Um... Carapiraca da França Manoadenta é diferenciado, viu? Só tem fenômeno! Diferenciado não, menino! Por que diferente não? Diferente só eu! Olha quem chegou! Se eu vou para o shopping, eu vou shopping ar. No litoral... Vou litoral! Menina não diz uma coisa dessa! Hoje eu estou passando! Esse é o Tiaguinho, viu? Tiago Dodinho! Tiago Dodinho segue lá no canal! E ali o Bispo Arnaldo! Bispo Arnaldo! É o Bispo Arnaldo! Conhecido como Bispo da Raide! Esse aqui é o Geraldo! Geraldo Alves! Que tipo de Raide para alta? Aqui é só moral aqui! Veja, veja, veja! Epa! Veja e abraça! Veja e abraça! Veja e abraça! Segue o Tiago Dodinho! Segue eu mesmo! Empurra o dedo em mim lá, viu? Empurra o dedo nele com força! Empurra o dedo lá, viu? No Bispo lá! Empurra o dedo no Bispo! Empurra o dedo no Bispo! Empurra o dedo no Bispo! E o Bispo aí! Bispo Arnaldo! É o homem que faz vídeo aí com dicas de Arapiraca! Carregador! 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 Marque é caro, viu? É calça, sapato e só na rua! Pitito e raivado! Aqui ó! Viagem doidinho! Sempre! Sempre! Diga também aquela que eu não presto! Você é o cara! Luciano, viajando nas estradas de Alagoas! Aí galera, me segue também lá no Instagram, tá? Tiaguinho, pegada quente, uma pegada diferente! Empurra o dedo nele lá! E na onde é que tem telefone bom e barato? Na de tudo celular! É aqui! Corre para a loja que hoje está impervível! Ei! Olha! A loja hoje está impervível! Olha! Já entrou tão... Vai Tiaguinho! Faz as compras aí! Compre o teu Xiaomi para gravar os vídeos! Xiaomi! Pitito e raivado! Você manda uma boneca! Tiaguinho! Tiaguinho está na melhor, viu? De tudo celular! Hoje eu estou com exame de crosta! Estás mancando agora Tiaguinho! Estou com fome! Tu vai para onde? Vou para o restaurante ali agora! Do meu amigo pequeno! É todo mundo pegando, Metendo a mão no amendoim ali! É restaurante! É o Jirimu! Só que o Jirimu paga! Ali você não paga não! Mete a mão papai! Vou lá agora! E o sabor lá dos amendoim? O sabor do amendoim é temperado! Cada caroça é um quilo! Traz o amor em vinte dias! Cada caroça é um quilo! Amendoim do pequeno! Vamos lá com gente do Jirimu! Comer de graça! Esse foi mais um vídeo do canal Viajando nas Estradas de Alagoas! Deixe o seu like! Se inscreva em nosso canal! E não esqueça de compartilhar! Já passou? Deixa eu olhar aqui na minha conta lote pra ver! Chama! Estou aqui no meu patrão! Minha potência! Mandando abraço pra todo mundo! Viajando nas estradas de Alagoas! Como é que é a potência? O homem é mais arrochado que o short de Anitta! Vamos viajar junto com ele pelas estradas de Alagoas! Mostrando o que é bom! Vamos embora! Chama! É diferente! É uma honra amigo! Uma abraço grande pra você minha potência! O homem mais forte do que a praga de reis! Chama! É show papai! E galera viajando no canal de Alagoas! Estamos juntos! Viajando no canal de Alagoas! É o melhor! É show!